Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente vai trabalhar muito no The Sims Mobile. O maior número de pedidos, de comentários de vocês foi referente à oficina ecológica. Esse nome dela, eu já tô me esquecendo. Então hoje, como vocês pediram, a gente vai lá trabalhar na oficina. Vamos aqui falar um pouquinho, né, com a nossa filha, filho, 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 com o nosso filho, esqueci que é menino. Com o Leozinho, né, Leozinho Calo. E a gente vai ter que procurar uma outra mulher ou marido, porque a nossa mulher não quer morar com a gente, então a gente vai ter que ignorar, porque a pessoa que é dona dela, pelo visto, não vai deixar. Enfim, não sei como é que... Vocês me explicaram, né, no caso, tô falando aqui sem explicar o que vocês me explicaram, que assim que eu me casei, ela é uma sim de alguém, né, identificada pelo túmode azul na cabeça dela. Então como ela é uma sim de alguém, eu não posso trazer ela pra mim, senão eu estaria roubando ela, né. O que me deixou muito triste, porque... Porque agora eu vou ter que achar outra pessoa. Será que tem como fazer ela crescer? Já acho que não. Ele crescer? Tô me confundindo aqui. Vamos então lá pro negócio ecológico, bora lá. Roupas femininas, o que é isso? O que a gente tem aqui? O dardo, não sei o que é isso, nada a ver. E a gente tem esse negócio de roupas femininas. Gostei, quero, e agora? A gente fica vindo aqui? Vou fazer o turno? Ai, mas o turno é do dia, né, eu teria que vir aqui, tipo, muitas e muitas vezes, acho que eu entendi. É, realmente, hoje a gente só ganha isso, daí não tem como eu fazer o negócio. Que droga! Pois a gente sempre dá um jeito. Com dinheiro infinito, tudo é possível. Como que ganha essas tampinhas? Mas como que consegue essas tampinhas? Fantasia em que... Credo, não quero isso. Gastei meu dinheiro pra desloquear isso. Gastei meu dinheiro, né? Tá, gente, mas não entendi, então. Vim aqui trabalhar, não posso trabalhar. Como que consegue tampinha que eu me esqueci? O que acontece se eu acabar com todos os projetos? Vamos acabar, então, por mais que eu não queira. Vamos acabar com eles, porque eu achei que ia ter mais coisa pra gente fazer aqui, sabe? É nada, nada acontece se você acabar todos os projetos. Ah, tem que fazer ele é mais um pra conseguir a ficha de reciclagem, entendi. Bom, mas a gente veio aqui trabalhar, entendi, fazer com que, assim, ficasse feliz de fazer as reciclagens e tudo mais. Só que no final das contas, nem tem nada muito pra fazer, pra trabalhar, pra, enfim... Com dinheiro infinito, as coisas elas perdem pouca graça. Ou ganham, não sei, dependendo do seu ponto de vista. Pelo visto, tem que, realmente, fazer um negócio da Amazon, poxa, gente, poxa... Mas a gente veio, a gente fez o que foi prometido, o que foi falado, o que a gente ia fazer, que era trabalhar aqui. Pena que a gente tinha muitos fiquinhos legais. Como é rapidinho, a gente pode vir aqui todo início de episódio, já que é o trabalho dela. Faz sentido, não faz? Vir aqui todo início de episódio, ou uma vez por episódio, porque se é o trabalho dela, ela vai vir aqui todo dia. Então, agora, o que a gente vai fazer, a gente vai procurar um pretendente pra ela, porque eu tô muito chateada que a mulherzinha lá não pode ser usada. Oi, amiga. Vamos falar com esse moço aqui. A gente não tem nenhuma pessoa loira na nossa família. A gente tem de cabelo rosa, mas a gente não tem nenhuma pessoa loira. Então, vamos lá, diversidade, né? Ah, ela também tem um treco azul. Me poupe. Conta a pessoa de pluma azul, porque eu tive uma experiência muito ruim. Minha namorada... Minha mulher... Ela não quis morar comigo. Então, eu tô chateada. Ai, ai, ai. Que amigos que a gente vai ser, será? Fãs de arte. Vamos colocar esse. Achei legal. Moço, você sumiu. Ai, gente. Que episódio é esse que nada dá certo? Ah, todos, né? Sempre acontece algo assim. Como é que pode? Eu tenho um azar muito grande com esse jogo. Vamos fazer o treco da Lema Azul, então. Né? Vamos fazer? Já que falaram que era pra eu fazer, e que vivi com o papo, me falaram um monte. Muita gente falou que era bom fazer o negócio da Lema. Que a Lema era legal e tudo mais. E é isso. Então, a gente vai pegar um mix aqui. Três eventos rápidos. Eu sei que eu poderia pular tudo uma vez, mas vamos com calma. Vamos fazer os eventos, né? Vamos, uma vez na vida, fazer alguma coisa. Chamar nosso amigo aqui. Isso. A gente vai fazer um evento rápido com ele. Aí a gente vai chamar outro amigo pra fazer mais um evento rápido. Pra ir subindinho de nível, né? De amizade, assim. Pra ela ter bastante amigos que tá faltando. Ah, não. Vamos ir aqui pro passatempo. Que ela tem essa opção também. Passatempo de cozinha. Igual ao avô dela. O falecido de ouro. Eu. Vamos chamar mais alguém agora. Ai, aqui. Nossa Namos, né? Nossa, aquela menina já era nossa amiga. Eu nem sabia. A nossa Namos. Sabe quem tem como terminar com ela? Porque eu tô assim, com raiva, entendeu? Que eu peguei a pessoa errada. Rival. Divórcio. Devo me divorciar ou não? Será? Ou será que tem mais um filho com ela? O que vocês acham? Vou deixar aqui no ar. Vou deixar aqui no ar. Vou deixar aqui. Falando assim, né? Vai. Que a gente termina. Pra dar espaço pra outra pessoa. Que possa morar com a gente, né? Ao invés de não morar com a gente. Opa! Dá pra desbloquear isso aqui? Ai, eu quero alguém que trabalha aqui, sabe? Poxa. A gente vai pro nível 14 hoje. Tem que usar um aparelho de som pra ouvir um disco. Ai, eu tenho um aparelho de som. A gente tem tudo aqui. Aê, galera. Conseguimos completar. Olha a dancinha dela. Poxa, eu quero que o nosso bebezinho cresça, sabe? Eu quero ter mais filhos. Só que eu quero, assim... Vou contar a minha ideia pra vocês. Meu plano. E vocês me ajudam. Falam-se sim. O quarto principal é esse aqui embaixo, que é o dela, né? Da Jane. Ai, a gente tem mais um quarto de estudos e mais um quarto aqui em cima. E mais uma cama ali no quarto do bebê, que no caso, cabem entre duas pessoas, né? E a minha ideia é fazer com que tenha mais um filho, que o Leonardo vai ficar com esse quarto aqui. Ou a gente até pode colocar uma caminha aqui, independente, assim, sabe? Dá pra colocar uma cama ali naquele quarto. E a gente tem mais um filho. Então, assim, cabe um adulto. Mais um adulto que pode ser, tipo, a mulher ou o marido do Leonardo. Uma criança nessa cama aqui. E um bebê. Ai, depois que lotar, a gente pode visitar aquela casa ecológica. Ver como é que ela é. E ver se a gente mora lá. Se mudar, sabe? Eu quero morar nas casas que tem na cidade, assim. Porque eu fico... Eu quero muito saber como elas são. Cadê a casa ecológica? Tem como ver ela? Aqui. Retiro ecológico. Tem que pagar com dinheiro real. É, galera. Cancela. A gente não vai morar no retiro ecológico. Eu queria tanto. Puts. Só tem como construir agora. E agora, galera. Será que a gente faz um desafio de construir uma mansão? Vocês não são, né? Que, tipo, vai levar, assim... Uns... Dez episódios. Eu não tô nem zoando. Vai levar uns dez episódios pra eu construir uma mansão. Porque, da paciência que tenho. Cada episódio vai ter, sei lá, dez minutos de eu gritando assim. Ou eu posso tentar fazer isso numa live um dia. Não sei. Não sei se tem mais manha que eu. Enfim, a minha ideia era se mudar. Mas agora eu também acho que eu vou ficar o fã dessa casa, sabe? Porque eu tô com raiva. Ó, dá pra aumentar pra cá a casa ainda. É. A gente vai upar essa casa mesmo. Não vai ir pra outra. Mas, enfim. A ideia é eu ter três filhos e um deles ser casado. E... Vou continuar morando aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. De deixar as suas ideias aqui. Assim, nada que envolva construir. Porque só se vocês quiserem muito. Se vocês quiserem muito me ver. Me debatendo, morrendo, sofrendo pra construir. Vocês comentam. Que daí eu posso pensar em fazer, assim, uma série de vídeos. Mas vocês vão ter que entender. E vão ser muitos vídeos. Muitos. Então, assim. Comenta aí o que você quer. O que você quer que eu faça. O que você quer do futuro. O que você quer da casa. Seu plano. Manda aí. Se você tem um plano melhor que o meu. Manda aí nos comentários. Tchau. 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 Tchau.